Tivemos uma reunião com os representantes dos veículos de comunicação e algumas questões importantes foram debatidas e tocadas. Em primeiro lugar, eu queria dizer, antes de me reportar a esta reunião, que o governo manifesta total solidariedade à família do jornalista falecido e reafirma o seu total apoio às investigações que se processam em relação a esse triste episódio. Nós temos reiteradamente dito que a liberdade de manifestação é uma decorrência natural da democracia e está afirmada na Constituição Federal como uma cláusula pétrea. Mas também temos dito que é inaceitável, é intolerável que pessoas se aproveitem de manifestações para praticarem atos de violência que atingem o patrimônio público, o patrimônio privado e agora seifam vidas. É absolutamente inaceitável que isto ocorra. E, portanto, o governo federal, que tem o sólido compromisso em defender a Constituição e garantir a liberdade de manifestação, também tem o sólido compromisso de se empenhar no limite das suas competências constitucionais na busca de punição para aqueles que, obviamente, transgridem a lei e acabam violando, seguramente, o interesse público nas dimensões mais próprias da sua existência. Então, portanto, eu reafirmo isto que tenho reafirmado todas as vezes que tenho falado a respeito. Mas, no caso que temos, lamentavelmente, ocorrido agora, uma situação também se projeta e merece reflexão. Tem sido constante a agressões a jornalistas. Eu recebi dos representantes na reunião um relatório impactante sobre isto. nós temos já há algum tempo ações contra jornalistas, contra profissionais que estão exercendo a sua profissão, que são trabalhadores e que acabam sofrendo consequências de atos inaceitáveis por parte de pessoas que, a meu ver, inexplicavelmente, os atacam, como foi atacado o jornalista falecido ontem. Esta situação cresceu assustadoramente nos últimos meses. Os representantes dos veículos de imprensa poderão até relatar aos senhores e às senhoras o que me foi falado é impressionante o número de atentados, de ameaças que são feitas hoje contra jornalistas desde junho do ano passado. Já existiam antes, mas a situação cresceu brutalmente. Então, portanto, se por um lado nós devemos discutir com todas as autoridades de segurança pública do país, com os governos estaduais, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com a sociedade civil, medidas que garantam a liberdade de manifestação, mas que, evidentemente, não permitam o abuso, o vandalismo, a prática de atos ilícitos durante manifestações? De outro lado, além dessas medidas gerais, nós também temos que ter medidas específicas de proteção aos profissionais que atuam na imprensa. Não há democracia sem imprensa livre. E não há imprensa livre sem profissionais de imprensa que possam trabalhar e exercer a sua função como os trabalhadores em geral exercem. E nós precisamos, então, diante desta situação recorrente, diante desta situação alarmante que me foi passada, termos, sim, políticas públicas, termos, sim, políticas de Estado que enfrentem essa questão e permitam ao jornalista também ter segurança quando trabalha, quando exerce a sua função, que é, repito, de vital importância para a democracia brasileira. Portanto, o Ministério da Justiça se ocupará das duas frentes, da frente geral, que é a frente de debater e dialogar com todos os poderes constituídos medidas que possam garantir a liberdade de manifestação. Mas, de outro lado, impedir novos assassinatos, novas violências, novas depredações, novas situações intoleráveis numa democracia. Mas também se ocupará, de outra mão, com a discussão, com os setores responsáveis por uma política de Estado que possa dar segurança ao trabalho do jornalista. Então, por esta razão, eu queria enfocar algumas medidas que nós estamos tomando, seja num eixo, seja no outro, seja no eixo geral de tratar do problema como um todo, seja no eixo específico que estamos tratando da questão dos jornalistas. No âmbito do eixo geral, ao final do ano passado, eu me reuni com o secretário Beltrame, do Rio de Janeiro, e com o secretário Grela, de São Paulo, diante de manifestações que ocorreram naqueles Estados, para discutirmos medidas comuns que poderiam ser colocadas. Várias medidas foram tiradas, uma integração das áreas de inteligência que já está ocorrendo, medidas, uma, por exemplo, proposta pelo Ministério Público Federal da criação de um fórum de diálogos sociais, que nós estamos trabalhando também, através da Secretaria de Reforma Judiciária, na construção desses fóruns, e propostas legislativas, que nós pedimos que nos fossem endereçadas. Algumas delas foram encaminhadas pelo secretário do Rio de Janeiro, o secretário Grela também nos encaminhou algumas sugestões, e desde aquele período nós temos recebido muitas sugestões nesta área. Também naquela reunião, nós tiramos a decisão de estabelecermos um protocolo comum de atuação das polícias em todos os Estados, justamente para que nós tivéssemos um regramento transparente, socialmente difundido e conhecido, relativamente à atuação das polícias, especialmente diante de manifestações que, nos termos da Constituição, podem ser realizadas. Com isso, a sociedade conheceria o procedimento de atuação da polícia. Com isso, o policial introjetaria as regras que tem diante de si. E com isso, nós saberíamos, diante da sociedade, precisar quando há exercício normal do poder de polícia ou quando, eventualmente, possam haver abusos da atividade policial para que as medidas possam ser tomadas. Bem, todas essas medidas foram estudadas, estão sendo analisadas, e na próxima quinta-feira nós teremos uma reunião do Colégio de Secretários de Segurança Pública em Sergipe, lá em Aracaju. Eu propus, através da secretária Regina Miki, ao presidente do Conselho de Secretários de Segurança Pública, que eu pudesse, em conjunto com a minha equipe, estar nesta reunião, para apresentarmos aos senhores secretários as propostas legislativas que foram encaminhadas, apresentar a proposta de regulamentação desta conduta das polícias militares, e ainda debater outras iniciativas que estamos encaminhando a partir das reuniões feitas com o secretário de Segurança Pública de São Paulo e com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Então, a minha ideia é que nós, nesta reunião que será realizada na quinta-feira, em Aracaju, possamos, com a concordância dos senhores secretários, debater esta política, que tem que ser uma política que não parta apenas do governo federal, mas que parta também dos governos estaduais, que parta de outros poderes, na medida em que existem medidas legislativas do legislativo, na medida em que existem medidas judiciais do Judiciário e do próprio Ministério Público. Então, portanto, esta é a ideia de encaminhamento daquilo que vínhamos fazendo desde a reunião que tivemos no ano passado e das propostas que recebemos. Por outro lado, no outro eixo, debatemos, durante a reunião, com os representantes das entidades que atuam na área do jornalismo e tiramos uma proposta importante. Nós decidimos criar um grupo de trabalho, chamemos assim, que reunirá não só empresários da área de comunicação, como também representantes dos próprios jornalistas, como também representantes do Ministério da Justiça e especialistas de segurança pública, para discutirmos uma política de Estado de proteção ao jornalista, ou seja, uma política de Estado que permita proteger este profissional que tem uma atuação importantíssima para a democracia brasileira e que não pode ser alvo de atentados, não pode ser alvo de ações criminosas, como vem acontecendo nos últimos tempos. Então, portanto, nós já combinamos, aqui no Ministério da Justiça, terça-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos uma, esta reunião, deste grupo de trabalho, chamemos assim, depois pensamos o nome, como nós podemos talvez rotular o melhor, mas desse esforço conjunto de governo, empresários, trabalhadores, para discutirmos que medidas podem ser tomadas para a proteção do jornalista, para que situações como esta, que aconteceram esses dias, não se repitam mais e possam os profissionais de imprensa trabalhar com tranquilidade sem sofrerem nenhum tipo de ação que possa não só impedir o exercício profissional livre que ele representa, mas também dar garantias à sua integridade pessoal. Finalmente, uma última observação acerca desses dois eixos, seja o geral, seja o específico, eu recebi um telefonema hoje pela manhã do presidente da OAB, Marcos Vinícius, que me disse também tem um conjunto de propostas a apresentar, dentre as quais uma que parte de uma avaliação constitucional que ele fez referência, no entender de que a Constituição brasileira permite a liberdade de manifestação, mas vedado o anonimato. E ele quer debater também medidas que possam ser colocadas em relação a esta questão. Ele me informou ainda que pediu à Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB que estudasse que medidas poderiam ser colocadas, seja no plano legislativo, seja no plano judicial, em relação a esta questão. Então, eu receberei amanhã às 16h30 para discutir exatamente essas medidas gerais, relativamente ao que vem acontecendo, de atos de violência e manifestações, mas também discutir especificamente sugestões que a OAB possa ter para levarmos para o nosso grupo de trabalho na próxima terça-feira e podemos debater o assunto. Em síntese, apenas para passar a palavra aos demais participantes da reunião, eu quero reafirmar o compromisso do governo federal com a liberdade de manifestação e com a apuração criteriosa e rigorosa de ilícitos que ocorram e que acabam atingindo pessoas, acabam atingindo o patrimônio público e privado, que são inaceitáveis. Esse é o nosso compromisso. Nós queremos ter um conjunto de medidas articuladas com os governos, com os outros poderes e com membros da sociedade civil, tanto trabalhadores como empresariais, como entidades de classe, para que possamos ter realmente uma situação de enfrentamento a essa questão. A sociedade brasileira não tolera a violência. A sociedade brasileira quer a liberdade de manifestação totalmente afastada de pessoas que, lamentavelmente, por ideologia ou por outros interesses, acabam agindo de forma inaceitável e praticando ilícitos penais. Boa tarde, boa tarde a todos. Em nome das entidades que defendem o jornalismo profissional, que representam as empresas que fazem o jornalismo profissional do Brasil, a ANJ, que é o presido, a BERT e a ANER, tivemos também a companhia do presidente da AIR, nós pedimos essa audiência ao ministro da Justiça, pedido que foi prontamente atendido, no sentido de transmitir para ele a angústia que todos nós que atuamos na área de mídia estamos diante desse momento tão delicado que a nossa atividade vivencia, momento que foi bastante agravado, que foi bastante agudizado com o episódio que ontem teve desfecho do falecimento do nosso colega da Rede Bandeirantes. Na realidade, a gente vive dentro das nossas empresas esse clima já há bastante tempo e tivemos a oportunidade, então, de transmitir ao ministro essa angústia que, desde o começo das manifestações, com hostilidade que os nossos profissionais vêm sentindo por parte de manifestantes e, eventualmente, também por parte da polícia, essa angústia que a gente vive do dia a dia, isso foi tudo transmitido ao ministro, que manifestou bastante solidariedade, bastante preocupação também com esse momento. E saímos, eu acho que, falo aqui em nome de todos, saímos bastante satisfeitos com o encaminhamento que foi dado. O ministro se mostrou bastante sensibilizado, transmitiu a sensibilidade do governo para com esse problema e fez uma proposta de uma agenda que começa nesta semana ainda, né, ministro? Nesta semana ainda e se estende até a próxima semana, uma agenda que a gente divide em curto, médio e longo prazo, que nós acreditamos que certamente nos ajudará a colocar nos trilhos novamente essa atividade nossa, que não precisa de conviver com esse tipo de situação. Então, acho que em nome da ANJ, a entidade que eu presido, agradeço muito aí ao ministro pela receptividade, ao governo, pela sensibilidade com que está tratando esse problema. E vou pedir ao Daniel, que é o presidente da BERT, que também acrescente aqui algumas palavras. Muito boa tarde. Acho que o ministro expôs bem a síntese, complementada aqui pelo presidente da ANJ, o Carlos Fernandes. O que nós, primeiro de tudo, queremos manifestar e lamentar profundamente o falecimento do colega Santiago Andrade ontem, que estava exercendo a sua função, o seu horário de trabalho, o jornalismo profissional e que teve esse desfecho trágico por causa de alguns criminosos. A nossa expectativa nesse encontro de hoje foi trazer e externar a preocupação com a escalada de violência que tem ocorrido contra os profissionais da imprensa. Desde o ano passado, e ao entregarmos o relatório Consolidado e Liberdade de Imprensa, vimos desde o ano passado, desde junho, esse crescimento exponencial nas agressões contra os profissionais profissionais do jornalismo profissional que atuam na imprensa. E não que os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos tenham qualquer prerrogativo especial, mas é que esses profissionais levam informação e conteúdo à população. Então, eles têm um papel importante. Toda vez que um profissional da imprensa é impedido de exercer a sua função, quem mais perde é a sociedade porque deixa de ser informado. Então, a primeira medida concreta que nós solicitamos e o ministro prontamente atendeu foi uma apuração rigorosa e uma punição exemplar para os envolvidos nessa bárbara. A segunda questão, que a própria presidente Dilma já mencionou publicamente ontem, é o envolvimento da Polícia Federal, o apoio, na verdade, da Polícia Federal nessas questões, porque a Polícia Federal tem um trabalho de inteligência muito importante que pode contribuir. E o que nos inquieta e nos preocupa muito é que essas agressões estão focadas e votadas nos veículos e nos profissionais das empresas que são estabelecidas, que são conhecidas, que são as tradicionais. Os profissionais que fazem jornalismo, como disse, profissionais, são os focos prioritários das agressões. E não é a população de bem, não é o cidadão de boa-fé que vai à rua fazer a sua manifestação pacífica que está agredindo aos profissionais da imprensa. São pessoas que têm interesses exclusos, que isso precisa ser identificado e precisa ser apurado. Foi isso que nós pedimos ao ministro da Fazenda e ele contou que essa é a determinação da presidente Dilma de fazer uma colaboração das inteligências da Polícia Federal com as polícias estaduais para que a gente identifique se existem outros interesses por trás dessas manifestações. Além do mais, essa reunião de quinta-feira nós consideramos e reputamos de extrema importância, porque o ministro da Justiça, ao reunir com os demais secretários de segurança, trarão como resultado dessa reunião um protocolo, um procedimento de normas de segurança para que atue nas manifestações com visa a garantir o direito de manifestação da população, mas principalmente de garantir o trabalho e a isenção dos profissionais da imprensa que possam executar o seu trabalho sem ser intimidados, sem ser agredidos e sem ser ameaçados. E, por último, essa política pública, ministro, de proteção à imprensa e aos jornalistas, que é uma determinação sua e do governo da presidente Dilma, nos parece absolutamente oportuna e necessária. Então, nós nos colocaremos à disposição para estar aqui na próxima terça-feira e tantos outros encontros forem necessários para discutir de forma aberta e democrática quais são as medidas que podem ser tomadas dentro dessa política pública, que passe por medidas no legislativo, de segurança, dos órgãos de inteligência e assim por diante, para que garanta o trabalho dos profissionais e dos veículos de imprensa. A imprensa livre, independente e isenta é um dos pilares da nossa democracia. Muito obrigado. Bom, senhores e senhoras, à disposição das perguntas. Não há perguntas? Desculpe, ministro. Estou aqui no cantinho. Desculpe. Bom dia, Alex Rodrigues, da Agência Brasil. O senhor classificou o relatório que foi entregue pelas entidades como impactante. E, no que pese, acho que ninguém negue que a imprensa vem sofrendo hostilidades durante todas as manifestações que ocorreram e que foram registradas desde julho, os dados relativos a 2013 apontam seis assassinatos. Nenhum deles ocorrido durante manifestações. E todas as medidas que estão sendo anunciadas dizem respeito a, na falta de outra palavra, não me ocorre outra palavra agora, possíveis limitações às manifestações. Então, fica a pergunta, que outras medidas vão ser tomadas para garantir a segurança dos profissionais para além das manifestações? Muitos são mortos por traficantes em outras N situações. A segunda pergunta que eu gostaria de dirigir aos representantes das entidades é que medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança dos profissionais na condição de fornecer eles equipamentos de proteção quando for em casos como esse? Se o Ministério do Trabalho não deveria discutir uma norma como existe para outras categorias? Veja, é muito importante. A tua pergunta é muito importante. Vamos tentar só esclarecer as coisas. Quando nós falamos desta reunião, na próxima terça-feira, para tratar da proteção ao jornalista, nós não estamos nos atendo exclusivamente à questão de manifestações. Por isso que eu quis separar muito claramente os dois eixos. Num primeiro eixo, nós vamos estar discutindo com o secretário de Segurança Pública, nós vamos estar discutindo a questão do abuso, da ilegalidade durante manifestações que em si são legítimas, enquanto manifestações, mas que têm ocorrido abusos. Esse é o eixo. O outro eixo é segurança para jornalistas. E aí não só durante manifestações, mas em geral. Algumas questões foram até colocadas muito rapidamente na mesa, como... Porque você sabe hoje quem investiga é sempre a polícia estadual, porque é a competência e é bom que assim seja. Mas há propostas, que eu não sei se são boas ou são más, que nós temos que refletir, que, em certos casos, isso possa implicar numa investigação da Polícia Federal, coisa que nós não temos esta competência. Então, há uma série de propostas que nós queremos discutir e aprofundar nessa reunião de terça-feira. Então, portanto, a reunião de terça-feira não é para discutir exclusivamente proteção de jornalista em manifestações. É também a ideia de discutir uma política de Estado para a proteção de jornalistas como um todo, porque nós temos assassinatos de jornalistas que têm acontecido fora de manifestações. Jornalistas investigativos, por exemplo, têm sofrido isso. E a nossa ideia, inclusive, é chamar para reunião a própria associação que reúne jornalistas investigativos por causa disso. Então, a ideia é discutir uma política de Estado para a proteção do profissional que atua na área do jornalismo. Isso tudo dentro de manifestações e fora de manifestações. Claro. Em relação à sua pergunta, quais são as medidas que os veículos de comunicação estão tomando em relação à proteção dos jornalistas? Isso é um ponto que tem sido foco de amplo debate por par das empresas, desde que essa escalada de violência se agravou, ou seja, a partir de junho do ano passado. E eu quero afirmar que as empresas de comunicação têm feito mais do que a legislação vigente determina. Ou seja, as empresas têm fornecido coletes, equipamentos, treinamentos, capacetes, em caso de máscara de gás lacrimogêneo e assim por diante. No caso específico do colega Santiago Andrade, ele tinha participado recentemente de um curso no Exército de como se comportar e de como fazer cobertura jornalística dentro das manifestações em áreas de risco. E ele ainda assim tinha recebido uma orientação adicional por parte do grupo que trabalha para que se mantivesse no mínimo 50 metros dessa disposição, dos eventos e dos acontecimentos com visa à garantia da sua segurança. Então, as empresas estão preocupadas, estão dispostas a colaborar e discutir eventualmente os aperfeiçoamentos nas normas vigentes. Mas eu quero afirmar que o que as empresas de comunicação têm feito é muito acima do que determina as leis e os acordos sindicatos normais, porque a integridade dos profissionais de imprensa é o maior patrimônio e é um ativo indissociável das empresas de comunicação. Então, isso tem sido um foco permanente de debate e nós temos fornecido equipamentos, treinamentos e assim por diante para garantir a segurança. O colega Santiago Andrade tinha recebido todos os treinamentos e equipamentos disponíveis pela sua empresa para exercer atividade jornalística. No caso específico, eu não sabia dizer se ele tinha ou não um auxiliar acompanhando ou não essa questão, mas ele, a exemplo de todos os profissionais daquela empresa e das demais empresas, tem sido o foco permanente de preocupação e de zelo pela sua integridade física e assim possa exercer o seu trabalho. Ministro, boa tarde. Sou Fernanda Abras, da TVCNT. O senhor falou da reunião que teve no ano passado a respeito dessa integração, desse sistema de inteligência. Você pode considerar que houve uma falha, visto que a gente não pode dizer que foi um fato isolado? Já tinha, o delegado disse que é um grupo que, não é, que teve um ativista oferecendo ajuda jurídica, enfim, não pode dizer que foi um fato isolado, que é um grupo que está agindo. Houve alguma falha desse sistema de inteligência? Não. Você seguramente sabe que essa questão dos black blocs não é característica do Brasil, inclusive. Ela tem ocorrido em vários países do mundo, em vários momentos, como também de outros grupos têm atuado. O que a área de inteligência faz é investigar, apurar, para que você possa ter políticas e até subsidiar investigações a respeito. Ninguém imagina que você possa, pela área de inteligência, prevenir toda e qualquer situação que possa ocorrer dessa natureza. É absolutamente impossível. O que eu posso dizer é que as áreas de inteligência têm se aprofundado sobre isso, têm investigado, e têm vários inquéritos policiais abertos no Rio e em São Paulo, onde a integração das áreas de inteligência tem existido. Então, portanto, o que eu afirmo a você é que, daquela reunião, surgiu um aprofundamento do trabalho da inteligência que tem dado bons resultados. Logo, eu não posso imaginar que uma situação desse tipo tenha decorrido de uma falha do setor de inteligência. São situações que, infelizmente, acontecem e que cabem, portanto, ao Estado, diante dessa triste realidade, apurar e punir com rigor. Agora, ministro, Zileide Silva, TV Globo, o secretário Beltrame, do Rio, disse que há pelo menos três meses já encaminhou uma proposta aqui para o Ministério da Justiça e até agora nada. Não está demorando? Quer dizer, após essa tragédia que aconteceu no Rio, aí sim, parece que há toda essa mobilização, o senhor fala dessa agenda, que realmente é importante, essa reunião com os secretários, reunião com os representantes. Mas não demorou muito? Por que essa proposta apresentada pelo Beltrame já não foi discutida, enfim? Mas ela está sendo discutida. Primeiro, a proposta do secretário Beltrame é muito boa do ponto de vista de suscitar uma reflexão, ela envolve polêmica, mas ela é boa. Como tem várias propostas boas que estão sendo apresentadas, inclusive o AB nos apresentará amanhã. O que eu posso dizer a você é que a proposta foi entregue no final de novembro. Os órgãos técnicos do Ministério da Justiça estão se desbruçando, não só sobre essa proposta, mas sobre todas as outras que nos foram encaminhadas. E seria absurdo que eu encaminhasse, aliás, absurdo, inclusive, de acordo com o entendimento que nós tínhamos feito na reunião. O que nós tínhamos feito na reunião, eu, o secretário Beltrame e o secretário Grela? Nós íamos receber as propostas, íamos estudar no Ministério da Justiça e voltar para uma discussão com os próprios secretários. Ou seja, a nossa ideia é exatamente essa. Quando foi entregue em novembro, nós estamos agora, no início de fevereiro, fazendo uma reunião com todos os secretários de Segurança Pública para apresentar as propostas, debater, coletar subsídios e encaminhar ao Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional também estava em recesso. Então, você imaginar que há uma situação de atraso, eu não consigo perceber, dentro do que foi combinado. O secretário fez uma sugestão, pessoas fizeram sugestões, tem várias sugestões, algumas são contraditórias, umas com as outras. Como ninguém, inclusive eu, sou dono da verdade, eu tenho que ouvir os secretários como um todo. Nós temos secretários de Segurança Pública em todos os estados e aí eu quero ouvi-los. Nós vamos dar essas propostas, apresentar, ver se tem outras propostas e encaminhar com rapidez aquilo que for consensado. porque algumas das propostas que nos foram encaminhadas são polêmicas, há pessoas que discordam da proposta. Então, aliás, isso foi combinado com o secretário Grela e com o secretário Beltrame, que nós receberíamos as propostas, analisaríamos e aí retornaríamos para um debate com os setores que deveriam participar desse debate, dentre os quais os próprios secretários de Segurança Pública. A coisa está sendo feita estritamente dentro do combinado. Então, a ideia é fechar agora nessa reunião de quinta-feira em Aracaju, se fecha um pacote ou uma proposta final e encaminha para o Congresso? Não sei. Se nós tivermos condições de fechar, ótimo. Se esperarmos alguns dias para outros darem outras sugestões ou corrigirem situações, vamos fazê-lo. Às vezes as pessoas pensam, em geral, que projeto de lei você pega, recebe, manda e resolve o problema. Francamente, não é assim. O projeto de lei tem que ser bem pensado, não pode ser lentamente pensado, quer dizer, não temos que andar com agilidade. Recebe um projeto, estuda tecnicamente, verifica as propostas que tem, inclusive, no Congresso para verificar se tem situações de colidência e constrói um pacto em torno delas. Porque é muito fácil para mim mandar para o Congresso Nacional que fique lá três anos para ser aprovado. Eu dei a resposta minha. Agora, o que eu quero é resolver o problema para a sociedade brasileira dentro de uma pactuação. Esse não é um problema do governo federal ou do governo estadual do Rio, do governo estadual de São Paulo, é um problema do Brasil. E eu tenho que dialogar com o Brasil para encontrar o melhor encaminhamento nessa perspectiva. Isso foi o combinado da reunião com o secretário Beltrani, com o secretário Grela, e assim será feito. O mês de janeiro acabou, o Congresso voltou agora, nós estamos fazendo essa reunião com os secretários para dar andamento àquilo que nós havíamos combinado. Ministro, Cátia Brigolini, da Rádio Jovem Pan, à esquerda. À esquerda, não estou achando. Onde está a Cátia? Estou ali. À esquerda, está. É que a minha é a direita. Sim, provavelmente. Eu queria saber do senhor se chegou a hora, o senhor já recebeu o pedido, para que seja formalmente definida a autoria intelectual desse assassinato e desses estragos, desses prejuízos que cada uma dessas manifestações acarretam para o Estado e também para a sociedade, para os bancos, principalmente. Quer dizer, chegou a hora de punir quem conclama esses movimentos? Se é black bloc, que seja eles, ou alguém tem que pagar por esse preço, não? Quem viola a lei tem que pagar pela violação que fez. O importante é você investigar, ter provas e propor a punição. Nós temos, segundo o SEI, vários inquéritos abertos em São Paulo para apurar essas situações, vários inquéritos abertos no Rio de Janeiro e vários procedimentos de apuração em curso. Na medida em que esses procedimentos vão sendo concluídos, eles são encaminhados ao Ministério Público que, então, avalia e faz a denúncia criminal. Nós temos a competência, nesses casos, na maior parte das vezes, é a dos Estados. E o que nós temos feito é apoiar essas iniciativas e manifestar a nossa posição de que essas apurações têm que ser rigorosas, criteriosas e com sanções devidas. Nós temos feito isso. Então, portanto, as autoridades policiais têm investigado essas situações. Paralelamente, os órgãos de inteligência têm tentado entender o funcionamento de grupos que, obviamente, conclamam a violência, justamente para que nós possamos agir dentro daquilo que a lei determina, aplicando as sanções devidas. O senhor recebeu esse pedido hoje, formalmente, por parte dos nossos representantes? Qual pedido? De que essa autoria intelectual hoje o senhor recebeu isso? Aliás, o próprio representante acabou de falar isso, que o desejo é que se faça uma apuração rigorosa para punições exemplares. Ele próprio falou de viva voz isso há poucos minutos. Ministro, boa tarde. Demetrio Weber, do jornal O Globo. Com relação às propostas que o secretário Beltrame apresentou, eu queria ouvi-lo sobre essa ideia de tipificar o crime de associação para provocar desordem em manifestações e a questão do anonimato. O que o senhor pensa sobre a proibição de que os manifestantes usem máscaras? Veja, eu não quero comentar propostas específicas, porque seria uma deselegância minha comentar uma e não comentar outra. Eu quero abrir todas para os secretários e dialogar. Se eu viesse a afirmar minha posição sobre certas questões, seria como se eu estivesse induzindo a uma solução e eu quero ouvir todas. Relativamente ao anonimato, eu já me pronunciei anteriormente sobre a tese, eu acho que realmente a liberdade de manifestação está assegurada na Constituição, mas é vedado o anonimato. Esse é um princípio constitucional que está colocado. Ou seja, a liberdade de manifestação tem que ser consentida, mas, evidentemente, a situação de anonimato, diz a Constituição, não pode ser aceita. A partir deste mandamento constitucional, nós temos que debater quais são as medidas que têm que ser colocadas para dar viabilidade a esse texto constitucional. E aí você tem várias propostas. Por exemplo, tem propostas que querem tipificar a situação delituosa. Tem gente que acha que tipificar a situação delituosa não resolve e que nós temos que caminhar por outras alternativas. Tem gente que acha que a tipificação não deve ser criminal, mas deve ser civil. Tem gente que acha que deve se concretizar através de uma ordem e o que deve ser punido deve ser o desacato, a desobediência, a ordem policial. Tem gente que acha... Bom, em síntese, tem várias teses. O que existe é um mandamento constitucional que proíbe o anonimato ou garantir a liberdade de expressão. A maneira como nós vamos viabilizar isso, se é através de tipificações criminais, etc., é o que eu quero discutir com o secretário de Segurança Pública, para que possamos ter um entendimento, inclusive, para iniciar rapidamente o diálogo com os líderes do Congresso Nacional. Veja, há um projeto de lei em discussão no Congresso Nacional, que está no Senado atualmente, que fala do crime de terrorismo. O que nós temos que ter clareza é não confundir as situações para que nós tenhamos uma precisão penal. O Brasil precisa de uma lei que identifique o terrorismo. O importante é separar o terrorismo, na forma que ele é compreendido, de outras tipificações criminais que com ele não podem ser confundidas. Senão eu vou acabar dando uma elasticidade à expressão terrorismo semelhante àquela que na ditadura militar se dava. Há certas situações. Eu preciso tipificar, até para ter a dosimetria da pena devida, para diferenciar ilícitos. Então, hoje, no Congresso Nacional, nós temos uma discussão sobre terrorismo. Outras tipificações, elas podem ser feitas para qualificar situações que não são terrorismo no sentido estrito, mas que são ofensivas e danosas para a sociedade. Como, por exemplo, algumas dessas que ocorrem em manifestações, onde eu talvez não vislumbre o terrorismo, mas vislumbre atos ilícitos tão graves quanto. Mas aí eu tenho a tipificação delituosa certa para cada situação. A lei penal, ela tem que ser feita com muito cuidado. Porque a lei penal, quando ela não é feita com cuidado, ou você tem válvulas de escape, em que muitos escapam da punição por uma má redação legal, ou por não ter previsto seus problemas, ou, às vezes, você dá uma elasticidade tão grande em que você legitima o arbítrio. Então, a lei penal, ela tem que ser cuidadosamente redigida, e, às vezes, com situações que você nem prevê. Vou dar um exemplo recente. A lei seca. A lei seca foi feita, foi comemorada, ela é uma primeira versão, mas a prática mostrou que ela tinha um problema, porque as pessoas que se recusavam a utilizar o bafômetro acabavam livres, não é verdade? Isso, na hora em que a lei foi feita, e eu era deputado na época, ninguém atentou para isso, nem os juristas, ninguém percebeu essa situação. A prática nos mostrou. Então, nós perdemos alguns anos aí, até fazermos uma lei que corrigiu a situação. Ou seja, ela inverteu a situação e, hoje, nós temos uma dimensão de eficácia da lei seca, que, obviamente, está comprovada, segundo todos os especialistas. Então, na hora que eu vou redigir uma lei, eu tenho que ter esta precisão, seja para não enquadrar mais do que devo e, portanto, legitimar o arbítrio, seja para não criar válvulas de escape para pessoas dizendo, olha, eu não sou terrorista, esse meu ato não é terrorismo, então, portanto, eu não posso ser punido. Então, há que se tomar muita cautela. Redação de lei é uma das tarefas que não se pode fazer com assodamento, mas tem que se fazer com rapidez, portanto, há que se dar a resposta, mas sem ser assodado. Pessoal, última pergunta. A questão da federalização é uma questão, você fala da federalização de que tipo de delitos? Do jornalista? É uma das questões que nós vamos estar debatendo na terça-feira, ou seja, já há propostas de federalização, inclusive, há quem já, porque, normalmente, você federaliza delitos concretos, está certo? Este, este e este. Mas já há quem fale que, em certos casos que afetam a liberdade de imprensa, você poderia ter um incidente de federalização, não para punição, mas para investigação. Há uma série de teses também, vamos discutir. Na terça-feira, esse grupo de trabalho tem exatamente esse objetivo, e nós iremos aprofundando e definindo respostas. Pessoal, penúltima pergunta, por favor. Ela, depois aqui, mais um colega. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se o senhor acha, como as manifestações são relativamente novas, começaram em junho e julho do ano passado, o senhor acha que a polícia, os órgãos de segurança pública, em geral, estão preparados para enfrentar isso, porque quase toda manifestação termina em conflito e essa última em morte. O senhor acha que há alguma falha? Considera que o governo, a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, o governo federal, falhou em algum momento, desde que essas manifestações começaram até hoje? Eu diria a você o seguinte, o mundo hoje vive um momento novo. Há anos atrás, dez anos atrás, quinze anos atrás, ninguém imaginava convocar atos por um caminho como a internet. Na minha época de estudante, eu participava de atos contra a ditadura, rodando um papelzinho no mimeógrafo, não é verdade? Ou seja, o mundo tem mudado com muita velocidade. E, claro, os órgãos policiais têm que se adaptar a esta realidade. Os governos têm que se adaptar a esta realidade. A sociedade tem que se adaptar a esta realidade. Então, eu acho que qualquer juízo de valor absoluto que eu fizesse, eu seria injusto, porque, quando você generaliza, você corre em equívocos. Eu tenho visto atuações policiais muito boas em certas situações e tenho visto atuações policiais muito ruins em outros casos. Tenho visto situações de respeito estrito à lei por autoridades policiais e tenho visto abusos. Então, se eu generalizar, eu estou incorrendo num julgamento precipitado, especialmente num momento em que nós queremos chamar para que todos nós tenhamos adaptação a esse novo momento. Ou seja, o mundo hoje passa por uma nova realidade e as polícias, os órgãos de apuração, o Estado têm que estar percebendo isso e se adaptando. Ou seja, nós não podemos ter aquela prática conivente com o abuso policial jamais. Por outro lado, não podemos pré-julgar sempre situações de autoridades policiais. O que nós temos que fazer é apurar. Houve ilícito, pune. Se não houve ilícito, não se pune. E estar nos esforçando permanentemente para estarmos capacitados para enfrentar os desafios do novo tempo. Ministro, eu gostaria de saber se os partidos políticos, especialmente os partidos governistas, também vão ser convidados a participar dessas discussões sobre a imprensa, já que a questão da imprensa se tornou um assunto recorrente nos discursos desse partido, de forma evidente segundo alguns. Veja, a discussão da liberdade de imprensa e da garantia de trabalho aos profissionais de imprensa é uma questão que não é do governo federal, nem dos governos estaduais, nem do Estado só. É também da sociedade brasileira. Nós temos que estar juntos debatendo esse problema. Esse grupo de trabalho vai ser formado com esta perspectiva, ou seja, de dar uma primeira concentrada em propostas, mas eu acho que ele não se resumirá nesta reunião. Nós temos que ter muitos diálogos, não só com partidos políticos, mas também com entidades da sociedade civil, com outros poderes, porque essa é uma questão importante para a democracia brasileira. Nós damos um primeiro chute na bola nesta reunião de terça-feira, mas o jogo não acaba aí. Eu acredito que, na terça-feira, nós podemos sair com propostas, com encaminhamentos, que não precederão jamais de um amplo diálogo com todas as forças políticas e com todas as forças sociais do país. Claro, tudo da vida tem deadline, inclusive a própria vida. Não, mas na Copa, o que vai acontecer? Já estão chamando novas manifestações, principalmente... Copa do Mundo. Vamos separar as coisas, está certo? Quer dizer, em relação ao plano de segurança da Copa, nós estamos absolutamente capacitados para enfrentá-la. Diante dessa situação dos jornalistas, o que é que nós precisamos fazer? Tem um amplo diálogo. Agora, dizer que amplo diálogo não permite que você tome medidas imediatas com rapidez é um equívoco. Ou seja, aquilo... Dialogar é importante para ter claras medidas, mas também não parar no tempo e não agir é um equívoco igual a não dialogar. A nossa ideia é dar um pontapé inicial nesta terça-feira, dialogar amplamente e implementar as medidas que, obviamente, forem sendo consensadas. Nós temos que ter uma grande Copa do Mundo e teremos. Temos condições exemplares aqui de fazer um bom trabalho de segurança pública e teremos que ter, sim, uma garantia especial aos jornalistas que atuam no nosso país, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros. Tudo isso, obviamente, estará contemplado pelo nosso plano de segurança e que, em relação ao jornalismo, será aprimorado por todas as medidas que nós tivemos oportunidade de captar dentro desta reunião que faremos na terça-feira, que não se esgota nela, mas dá um pontapé muito importante para termos uma política de Estado que proteja os profissionais de imprensa. Veja, eu lhe falo francamente. Eu acho que, muitas vezes, alguns acham que todos os problemas se resolvem com uma lei nova, alguns acham que se resolve com uma medida com uma federalização. Eu não acho que esse é um problema simples, ele tem que ser atacado em diversas frentes. Eu não sou contra a federalização de certos delitos, mas nós temos que ver quais são os pressupostos que devem ensejar esta federalização, porque, senão, o que eu acabo fazendo é sobrecarregando o sistema federal de investigações quando os Estados têm um dever constitucional de fazê-lo. Então, nós temos que ser bem equilibrados. A federalização, ela é correta? Em certos casos, sim. Quais são os casos? Nós temos que discutir e verificar se isso se aplica em relação aos delitos que estamos observando. Ok, pessoal. Muito obrigado.